A décima palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um verbo separável. Trata-se aqui da palavra abstellen. Que significa, traduzido ao português, pousar, pôr no chão ou desligar. Então, dependendo do contexto de cada frase, nós usamos, então, essas traduções aqui. Em relação à pronúncia, como é um verbo separável, eu sempre vou entonar a primeira sílaba da palavra, do verbo. Então, eu digo up. Eu coloquei aqui já acento para vocês entenderem isso. O B, ele tem o som de P aqui, então eu digo up. Up, certo? O S, no início das palavras no idioma alemão, seguidos de consoantes, eles, então, sempre vão... O S sempre vai ter o som de SH, certo? Então, eu digo abstellen e não abstellen. Eu digo abstellen, certo? Aqui, eu de novo entono o E, e por isso que eu coloquei o acento aqui também, pelo motivo de nós termos vogal dupla, de L aqui. Então, essa matéria eu já dei aqui no meu canal. Sempre que isso acontecer, eu vou entonar vogal aberta, de forma aberta. Então, eu digo abstellen, não abstellen, certo? Então, essas informações aqui em relação à pronúncia. Ainda eu tenho aqui um exemplo para vocês também. Agora vocês me perguntam, ok, verbo separável, mas por que ele foi escrito junto? Pelo motivo que ele agora não é mais um único verbo principal aqui na frase. Nós temos aí no verbo auxiliar o HAB. Então, aqui a frase, ela na verdade está no passado, né? Então, eu desliguei o arco dicionado. Por esse motivo, sempre quando eu usar um outro verbo junto com esse verbo principal aqui, o abstellen, eu vou, então, escrever ele junto e ele vai se posicionar no final da frase, certo? Então, isso aqui ainda em relação a um exemplo.